E aí ele fica fazendo fala E aí e olha a engrenagem tá não falava e se pode deixar aí O que está acontecendo? Não. Oh! Eu imaginei isso? Não, eu não tenho certeza. Olha aí, Boa. Ah... Ah... That tasted awful. That weren't no blue... ... ... ... . 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 Valeu aqui. 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 Valeu. Valeu aqui. 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 Montebecau. Boa, Boa, Boa. Boo... Boa, Boa, Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, não tem entrada nessa nossa. Tchau. 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 O que aconteceu aqui? Não sobra ninguém, Giordina, o povo deve perguntar assim, será que ela chama Giordina mesmo, que nome estranho Essa menina parece uma equina, olha a máscara agora, pra cabra Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Eu estou preferindo jogar com sensibilidade maior Vira Moray, eu lembro o nome Meu pai, eu lembro, baby Em caso você está me perguntando Paulo não é um dos cultistas que acredito que eu lhe darei favor Se eles deixam uma grande oferta ou praia Se eles não me importam a fig para mim Mas ele colocou esse templo porque encontrou a mão de uma velha que eu conhecia E Paulo viu logo que ele pede para ter um lado Às vezes, peças de nós lindos ao longo de nós O Duke de Circondos inherited a vibrant cidade E não gastou tempo, estirando-o para a bone O que eu deixarei de trás? E o que você tem? Quem você deixarei para pegar os pedidos aqui no Júlio do Sul? E aí E aí Vamos lá. E fodeu, como acabou o poteu. E aí, Jardine. Amanhã é o Fergaste. Fergaste. Faleu, mano. Hum? Como é que não vai para o outro lado? Ixi, é um bião. Eu vou fazer com essa pavola. O que é que faz aqui essa pavola? O que é que faz aqui essa pavola? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que eu tenho que fazer quando o doidão é entregue ali? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 . 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 Maybe I'll have a dentist in Dunwall rip the teeth from Delilah's mouth. . 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 The lights� Seer hasn't shared his plans with me. He's upstairs now, so I assume we'll learn... . . . . . . . . . O que é que está acontecendo? Eu vou olhar para lá. Ah, não é? Oh, não é? Keep your eyes peeled. Let's find this interloper. Find them, brothers. Look everywhere! Something do? Come on. Let's have a fair fight. Hello? Anyone here? Show yourself. Hey, you. This area is off-limits. On my command! Get me! Abbey! I'll feed you to the Hounds. The Vice Overseer hasn't shared his plans with me. He's upstairs now, so I assume we'll learn something. before long. I'd wager it'll all be over soon. We're gonna pay for his death! How dare you! What the? What? Is someone there? Somebody's down. Let's see what you got. What do you got? Careful! No! No! That's not natural. Come at me then! The strictures guide my hands. I'll perform right for your own. I'll perform right for your own. Preacher of the war! I'll perform right for your own. Save on you, miscreant! I'll stand against the faithless any day! Surrender! I love the world! The likes of you! We're gonna ride the Cal. I'm gonna go far! What is this? Looking for a fight! They aren't going anywhere! O que é isso? Da pra ser animais sem tudo, igual que os vídeos aqui, cara, lá por aí. Vou atrás. A vice-oversa não compartilhou suas planas com mim. Ele está na terra, então eu acho que aprenderemos algo antes de muito. Eu diria que tudo vai acontecer logo. Eu estou surpreso que nos leva tão longa para lidar com uma equipe de Ruffianos. Um de nós está lá! Vamos, vamos! Minha gemela em rua. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alguém? Alguém? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me pergunto quem é isso? Olá? Um dos nós está embaixo! Qualquer alguém! Não me faça procurar o lugar inteiro. Eu não tenho tempo para isso. O que é isso? 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 É terrível. Eu posso sentir a coragem da heredade. É tão perto. Fique-os, irmãos. Vá-os, irmãos. Nós não irá para parar até que você tenha sido escutado do seu caos, coadre. Vamos encontrar este interloper. I will find you Hey, who is it? We need to find her Anyone here? Show yourself What the? Stop! 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 Die, creature of the void! Stop! Stop. Sorry! Stop. Stop. Stop! Stop. Stop. перевage Das war ja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estilton. Estilton is not for show. Welcome to the stage. A friend to the Miner's Family Committee, Aramis Stilton. Good workers. Good people. Thank you for having me. Our annual dinner is always a special time, and I can't... I think it's hot. Spurs the water. A CIDADE NO BRASIL 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 What's going on? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu deveria se sentir com os alunos. 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 Eu deveria se encontrar com os alunos. Eu deveria ser um alunos ou alunos. Eu deveria se sentir com os alunos. Eu deveria se sentir com os alunos. Eu deveria se sentir com os profitosos. Se sentir com os alunos nenhuma кажется. Eity eagermente para procurar os alunos. Eu deveria se sentir com os alunos. longos. Eu deveria seroperationokus será Fermas. Ah! Ah! Não! Foda! Perfeito, volta o meu aparelho! Ah! Eu tô prendendo! É um metal, acho que não tá vendo! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Abertura 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 O que é isso? 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 Não O que é isso? 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 Olha isso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu pensava que você era uma das gangas de Paulo Mas você não parece tão ruim na próxima Ruffian? O que? Isso não é certo! Não, não. vamos lá no meu nome no jantar estavam Lady, Winston, Doutora Marcola, Condessa Conte não lembro Marcola estava Marcola e quem? o Wieslow tem e pronto tá certo acho que tem que deixar o Winston aqui e jantar qual que é jantar? esse aqui é o que? não, o outro beleza, as mulheres sentam nossa, velho as mulheres sentam se desenfileiradas todas vestidas de cores diferentes a Doutora Marcola usava um chapéu branco estreito a Baronesa estava na ponta esquerda do lado da novidade de casaco verde a dama de roxo se sentou à esquerda de alguém de azul lembro o traje roxo porque a mulher derramou um abstinto nele a pessoa vindo da estava toda vestida de vermelho enquanto uma das convidadas gastou seu bota-rapé bota-rapé, velho só o seu lado disse que tudo era mais elegante em Florap onde ela vivia então madame então a madame nasceu exibiu um anel anel o que chamava de topkof comentou sacasticamente que não se comprava não se comparava ao seu diamante alguém tinha um distintivo de guerra muito valioso quando ela viu o visitante de corneca solado quase derramou copo de vinho na dama vizinha a condessa onde pegueu sua taça de rum para um brinde deixa eu ver se tem taça descer aqui outra taça de vinho de a dama a embriagase soltou para cima da mesa e caiu sobre a convidada na cadeira do meio derramou copo de whisky da pobre mulher então a lady winston cativou a atenção de todos esses mano na manhã seguinte havia quatro objetos de valor na mesa o tarrapé o vingente de pássaro o diamante e o distintivo de guerra mas quem era a dona de qual o 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 dr marcola madame lady o 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 nessa a combinação e deixar esse salvamento guardado para ele poder me dar a combinação da porta lá da fechadura do jindosh e bom, acho que vocês já entenderam mais ou menos o que a gente vai fazer uma ação eu vou anotar ela em algum lugar e daí carregar o jogo naquela E colocar a combinação lá na fechadura O objetivo Que é isso, eu tirei uma foto daqui Peguei o celular e tirei uma foto da tela Eu recomendo fazer o mesmo, se quiser anotar no papel também pode Mas eu acho que tirar uma foto que a gente tinha feito antes O que você tirou antes E copiar ali na combinação da porta Sei lá, de gambiarra, jeito brasileiro Ajuda Vou tentar só isso aqui Porque é... Passou comida Ah, não pode... Parcola pássaro Os meninos são diamantes Ah, vamos lá Pão de anel Pão de anel, fiche... O negócio tá de guerra Não abre, porra Vamos lá Vamos lá Vi Vamos lá Vamos lá Ander um brasileiro aqui falando o 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 que também é o que é o Dr. Marcelo. Você pode dizer que é Dr. Marcelo, porque se você não pode ler, é o segundo nome que você comece a ver. A gente pode ler a gente, mas você pode ler a gente, mas você pode ler a gente. O Dr. Marcelo, que é um... Finch. Esse é o que eu falei. Isso é o que eu falei. Eu vou falar sobre o que eu fiz e eu vou fazer e eu vou fazer o código, e você deve ser capaz de fazer isso em não tempo. Tchau their names their seating position the color of their clothes carrying at the dinner her party were lady Winslow dr. Marcola Countess Conti madame Natsio and Baroness Finch e colocar em ordem aqui ó meu deus eu tô longe tem que resolver isso aqui também o poço eu vou parar aqui mesmo amanhã eu resolvi isso que tal os e aí eu não sei o que coisa já vou resolver isso e aí E aí E aí E aí